Ae, FK6! A única polêmica que eu tô envolvido é essa! Os Pembay, Os Pembay, Os Pembay, Os Pembay... Os Pembay, Os Pembay, Os Pembay, Os Pembay... Tá no Work'sgoing Theresa roça, roça com bundão Essa rapelha é a sua baile, que vem na ronda da balinha As amiga é modelo dia, esquecei da quica e na pigá O bairro dodadão, ela revolti e me fascina Te olhando, parece, pisando, desce, me hipnotiza Te olhando, parece, pisando, desce, me hipnotiza Se eu é paciente, pra mudar o cantor Vários raros rende se brigando por hype, arruma a treta Minha polêmica no bairro é espancador de você Vários raros rende se brigando por hype, arruma a treta Minha polêmica, minha forma é espancador de você Está no vogue, esfregue, esfregue, arroça, rosa por bundão Sarrar com elas o baile que vem da luta da palinha As amigas é mó delícia, sem tá de canapica O bairro grudadão, ela revolta e me fascina Te olhando parece, pesando desce, me hipnotiza Te olhando parece, pesando desce, me hipnotiza E eu é coca-se, pra puta puta aí